Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje nós vamos conversar sobre doenças inflamatórias intestinais. Isto porque Cuiabá vai abrigar dois eventos nesse mês de junho agora. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o médico proctologista Marden Machado, que é o coordenador do evento. Doutor Marden, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Francisco. Bom saber que o senhor é atleticano, mineiro, assim como eu também. Torcedor fanático do galo e anticruzeirense. Torcedor fanático do galo é quase um pleonasmo, rapaz, porque eu não conheço nenhum que é assim muito normal, não. Todos nós somos fanáticos. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre os eventos. Existe um evento que é focado especificamente nos pacientes. Bom, aqui nós temos dois eventos. Um que é para o paciente e o outro para o profissional de saúde. Não só para o médico, mas também para o enfermeiro, psicólogo e o nutricionista. Porque a doença inflamatória intestinal, ela é uma doente multidisciplinar. Não tem como a gente falar em tratamento de doenças autoimunes, doenças que atingem vários órgãos do nosso organismo, sem que a gente tenha um conjunto de profissionais. Então, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, Francisco, a gente está falando em uma doença autoimune. Em uma doença que nós não sabemos a causa. São doenças que têm vários fatores. Ela tem um fator ambiental. Ela pode ter aí uma bactéria, um vírus. Ela pode ter algum fator da nossa alimentação. Então, nós estamos vendo hoje uma explosão do número de doenças inflamatórias, principalmente nos países do terceiro mundo. Por quê? Nós estamos fazendo um melhor diagnóstico, mas também achamos que tem alguma coisa que a gente está interagindo. Como a gente diz, pode ser o cigarro, pode ser o estresse. Então, nós temos um conjunto de coisas que causam a doença inflamatória intestinal. E por isso, o tratamento não é só oferecer para o paciente uma medicação. Oferecer para o paciente uma medicação, isso é o mínimo que nós podemos fazer. Mas nós também temos que ter aí um psicólogo, uma nutricionista que tem que ensinar para esse paciente, também para a gente, é claro, mas também esses pacientes, que a alimentação é fundamental. Nós temos que ensinar para esses pacientes que a atividade física é fundamental. Nós temos que ensinar para esses pacientes que o cuidado da enfermagem é fundamental. Então, por isso, esse evento tem um fator multidisciplinar. Um fator não só médico, mas de toda a classe da saúde, digamos assim. E no primeiro dia, no dia 13, que esse evento é multidisciplinar, para os profissionais da área da saúde no dia 14, e no dia 13, para os pacientes. Os pacientes, eles precisam ouvir falar mais de doença inflamatória intestinal. Isso é uma inovação também do evento, focar nos pacientes. Sim, é uma inovação, isso tem começado a se falar, porque o paciente, ele precisa se entender, ele precisa ver que ele tem pessoas que também têm essa doença, ele tem que entender que tem pacientes que é ostomizado, mas tem outros também que são ostomizados. Mas já vi esse problema no nosso presidente, ficou com a ostomia, já tirou. Um paciente com doença inflamatória, ele também pode ter uma ostomia temporária, pode ser definitiva. Esse paciente, ele precisa se encontrar, ele precisa saber que tem pessoas também que têm isso. E ele precisa saber também que a doença inflamatória não é para qualquer um. Então, a gente atende muitos pacientes no consultório, eu atendo também no centro de especialidade, aqui no Júlio Milha, que a gente trata só da doença inflamatória. Então, muitos pacientes vão lá e falam, doutor, eu tenho doença inflamatória intestinal. Não, muitas vezes não é verdade. Então, isso para o paciente, ele tem que ouvir quais são os sintomas, como se faz o diagnóstico. E não raramente a gente encontra paciente que está tratando de doença inflamatória e não tem doença inflamatória. Doenças que podem simular uma diverticulite, como nós conversamos aqui no início, um apendicite... Acaba confundindo? Confunde, confunde. E nós médicos, muitas vezes, também demoramos para fazer esse diagnóstico. Esse paciente, muitas vezes, ele faz um exame e ele é taxado. Olha, você tem doença de Crohn? Muitas vezes não tem. Então, é muito importante para os pacientes ouvirem isso. Para você ver o tamanho da confusão. Muitas vezes, um paciente está tomando um anti-inflamatório e faz uma inflamação no intestino. O anti-inflamatório acaba provocando uma inflamação. Acaba provocando uma inflamação. Então, esse paciente, muitas vezes, ele fica ali. Olha, você tem doença inflamatória. Isso, muitas vezes, não é verdade. Então, a nossa ideia é trazer esse paciente para a luz do dia. Ele tem que saber. A doença inflamatória, ela existe. A doença inflamatória, como eu te disse, é uma doença multifatorial. Ela tem que ter um fator genético. Não existe doença inflamatória sem fator genético. Não existe. Você tem que ter um fator ambiental. O que é um fator ambiental? É um vírus, é uma bactéria, é o cigarro. É algum produto da nossa alimentação. E nós temos que ter o fator imunológico. Então, só a junção desses três fatores é que vai ser caracterizado com doença inflamatória. Aproveitando para esclarecer o pessoal que nos acompanha aqui, doutor, o senhor disse que é uma doença autoimune. E o que caracteriza uma doença autoimune? Porque, às vezes, as pessoas estão nos acompanhando aqui, mas não entendeu exatamente o que é essa. É uma doença que nós ainda, vamos colocar, ela é multifatorial, nós não sabemos de onde ela vem. É uma doença que o próprio organismo produz por uma desregulação de todo o sistema imunológico. Então, o paciente tem lá um fator genético, aí você tem um fator ambiental. Por exemplo, o anti-inflamatório. O anti-inflamatório no paciente que tem doença inflamatória é horrível. Porque ele vai lá e vai fazer uma úlcera no intestino, no estômago. Isso aí vai desencadear uma reação inflamatória. Então, é a doença... Isso é um uso prolongado do anti-inflamatório ou mesmo pontual? Mesmo pontual. Claro que o uso prolongado... A chance é maior, claro. A chance é maior. Então, o paciente que fuma o cigarro, hoje, a gente sabe que em todas, em todos os fenótipos, em todas as classificações da doença inflamatória, o cigarro é horrível. Então, a gente sabe, fumar em doença inflamatória não dá certo. Esse é um fator ambiental que nós já sabemos. Temos bactérias, temos vírus e, como eu disse, pode ter alguma coisa aí que está agindo no meio ambiente que nós ainda não identificamos. E se o paciente tiver com um diagnóstico equivocado, por exemplo, de diverticulite, está fazendo um tratamento para diverticulite e, na realidade, ele tem uma doença inflamatória? Possível. É possível. A situação é complicada para ele? É possível. É possível, porque a diverticulite, assim, ela é muito mais frequente do que a doença inflamatória. É muito mais frequente. Então, nós vamos ver hoje, mudando um pouco de assunto, a diverticulite é uma doença do mundo ocidental, pela nossa péssima alimentação. Então, a diverticulite, hoje, em pessoas de 60, 70 anos, é muito frequente. Então, de vez em quando, esses divertículos, que podem ser aquelas saculações que tem no intestino, essas saculações, eles vão inflamar. Muitas vezes, um exame, ele pode confundir. Não é comum as pessoas confundirem, mas pode confundir. Então, a diverticulite, ela é muito mais comum do que a doença inflamatória. Tem uma característica diferente, porque a diverticulite, o paciente tem dor só do lado esquerdo, onde estão os divertículos. A doença inflamatória, não. O paciente pode ter uma diarreia, que é frequente, é uma diarreia com sangue, com muco, pode ter dor abdominal, pode ter muitas aftas, pode ter dor articulares. Então, são doenças que têm já uma característica, que têm já uma sintomatologia. Então, a gente que está acostumado a tratar doença inflamatória, não que a gente saiba tudo de maneira alguma. Nós também, de vez em quando, temos muitas dificuldades em caracterizar o que é uma doença inflamatória. Como eu te disse, a gente, muitas vezes, se acha uma inflamação no intestino, isso não é doença inflamatória. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque uma vez que a gente fala com o paciente, olha, você tem doença de Crohn, isso é para o resto da vida. Isso é para o resto da vida. Você imagina um paciente com 18, 20 anos, que está estudando, que está fazendo um vestibular, e você vai lá e fala, olha, você tem doença de Crohn. Tem a vida toda pela frente ainda. Toda a vida. Isso atrapalha ele estudar, isso atrapalha ele a trabalhar. E não é tão incomum, não. A gente acompanha muitos pacientes dessa maneira. Doutor Marder, e quais são os sintomas principais? Principalmente, vamos colocar assim, o que chama a atenção? Diarreia com sangue, com muco, com pulso e dor abdominal. E essa diarreia é frequente? Diarreia frequente. E aí é frequente, tá? O que caracteriza uma doença inflamatória de uma diarreia autolimitada, bacteriana ou por vírus? O tempo. Duas semanas. Se você tem uma diarreia ali por duas semanas, foi alguma coisa que comeu, algum medicamento, síndrome do intestino irritável, enfim. Ou até ou com virose, ou com virose. Passou de duas semanas, não, opa, tem alguma coisa aqui que não está bom. Eu preciso procurar um médico. E é importante que os pacientes saibam que, das pessoas que tratam, né, que são os gastroenterologistas, os proctologistas, que são pessoas que estão mais adeptas, que estudam mais essa doença. Não é incomum no Brasil, inclusive fora do Brasil, os pacientes demorarem dois, três anos para fazer um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. E a retocolite, o que que é? A doença de Crohn, digamos assim, ela é mais extensa. A doença de Crohn é uma doença que pode acometer desde a boca até o ânus. A retocolite ulcerativa é uma doença só do reto e do intestino grosso. Mais localizada. Ela é mais localizada. Mais agressiva também da mesma forma. Sim, a retocolite ulcerativa, vamos colocar aí, 60, 70% dela, ela é mais benigna, né. Você vai ter uma retocolite leve, mas quando ela é grave, ela é tão grave quanto a doença de Crohn. Ela também é uma doença mutilante, que requer cirurgias, que requer um tratamento muito especializado. Perfeito. Voltando um pouquinho para aquele evento inicial focado nos pacientes, eu queria entender um pouquinho como que é feito esse tratamento. E daí a importância da multidisciplinaridade. O tratamento da doença inflamatória, primeiro, a gente tem que ter um cuidado imenso em fazer o diagnóstico. imenso, tá? Uma responsabilidade imensa com esses pacientes. Não é incomum, como eu já te disse, Francisco, a gente pegar paciente tratando de doença inflamatória e não é doença inflamatória. Isso nos deixa muito chateados, porque são pacientes muito sintomáticos, tá? Então, esse evento é justamente para falar para o paciente, gente, vocês têm aqui pessoas que têm, nós temos que saber diagnosticar, nós temos que saber tratar. A doença inflamatória, ela precisa de uma participação de todos os agentes de saúde, digamos assim. É importantíssimo uma avaliação da nutricionista. A nutricionista tem que ensinar realmente o que comer. Muitas vezes, a pessoa está tendo uma crise e ela está comendo ali gorduras, frituras, lactose, uma folha verde, que naquele momento o intestino está muito inflamado. Se comer aquilo ali, vai piorar, né? Então, muitas vezes, o médico, ele não vai se atentar tanto para isso, mas o nutricionista, sim. O nutrólogo, sim. Isso aí, o nutrólogo, eles vão ajudar os pacientes, tá? E a gente tem, ah, bom, mas as doenças são também psicossociais? São, sim, tá? Ah, mas existe doença inflamatória só porque o paciente é estressado? Não, não existe, né? Mas o fator psicossocial, ele é importantíssimo na etiologia e no tratamento da doença inflamatória. Então, a gente tem que ter também um psicólogo na nossa equipe. Perfeito. O senhor citou um fator aí que está tendo uma explosão, a questão da lactose, intolerância, etc. Ela não se confunde com a doença inflamatória, mas pode ser um fator, um gatilho ou não? Não, assim, a intolerância à lactose é muito importante porque nós, né? Se a gente ver, poxa, esse leite que a gente compra aí que está um ano lá na caixinha, isso é um horror, né? E antigamente a gente não ouvia muito falar em intolerância à lactose, não. Hoje parece que é moda, vamos dizer isso. É, ainda mais para nós lá de Minas Gerais, né? Nós tomávamos leite lá, né? Um leite um pouco diferente, né? Mas tem sim, a gente tem hoje, né? Algum produto do meio ambiente que a gente ainda não sabe, é isso, né? Então, a lactose, a industrialização, né? Com certeza está tendo uma ação. A intolerância à lactose, isso também é muito frequente. E aqui para a gente, na doença inflamatória, com certeza ela é muito ruim. Perfeito. Doutor, como é que, onde que será o evento, quando e como que as pessoas podem participar? Esse focado em pacientes. Esse paciente, né? Nós temos, o evento vai ser no dia 13, né? Tem o site, né? Que é o site www.dimt.com.br Vai ser no dia 13 à tarde. Esse evento, no dia 13, ele é livre. Basta que o pessoal faça a inscrição, ele é livre e sem custo. E o outro evento, no dia 14, tá? Que vai ser para profissionais da área da saúde. Nós vamos ter vários convidados de fora. Inclusive, duas entidades, né? O ABCD e o GDIB, que são grupos que tratam de doença inflamatória. Há pouco tempo, teve em Brasília um FOPAD, que é um fórum de pacientes do Brasil. Então, foi o primeiro fórum, né? E esse pessoal que fez esse fórum, eles vão estar aqui conosco. Então, é gente de muito gabarito. É gente de muito... É gente muito interessante. E eu acho que é muito importante que esses pacientes participem, que esses pacientes tirem as suas dúvidas, né? E mais chamar a atenção, assim, nós estamos preparados para tratar a doença inflamatória intestinal, né? Junto com toda essa equipe, tá? Falar assim, poxa, o médico trata. Não, não é verdade. O médico ajuda muito. É importante, importantíssimo, tá? Medicamento é importante? É muito importante, né? Mas, isso é um grupo, isso é um conjunto, né? E a gente, esse evento, ele tem o intuito de mostrar. Gente, nós temos pessoas que nos ajudam aqui, né? É o fator multidisciplinar. É isso que a gente quer trazer para o paciente. É isso que a gente está enxergando, que vai fazer uma diferença grande, né? Por exemplo, nós vamos ter uma palestra sobre a sexualidade na doença inflamatória intestinal. Hum! Né? É importante, esses pacientes, como eu te disse, são pacientes jovens, né? São pacientes que, muitas vezes, eles são mutilados. Se fazem duas, três, quatro, dez cirurgias, né? Mas, esses pacientes que têm uma sexualidade. Então, nós vamos ter uma psicóloga que fala sobre sexualidade em doença inflamatória intestinal. E isso, para a gente, é bastante interessante, é bastante importante. É isso que eu queria perguntar. Com o tratamento adequado, o acompanhamento adequado com uma equipe multidisciplinar, ele consegue ter uma vida... Muito, muito... ...agradável. Você tem uma vida, se não normal, bem próxima do normal. É? Bem próxima do normal. O paciente, ele vai tomar as medicações, fazer toda essa terapia de suporte. E, com certeza, ele vai ter uma vida bem próximo daquilo que é normal, né? Mas, é muito importante. A gente não está aqui para alardear nada. Nós não estamos falando, poxa, doença inflamatória. Não, doença inflamatória é uma doença ainda rara. Ainda rara. Então, mas é importante que as pessoas saibam, ela existe e ela precisa ser tratada da maneira adequada. Com o diagnóstico correto, tratamento adequado e o acompanhamento multidisciplinar. E o acompanhamento multidisciplinar, o que é de suma importância. Perfeito. Lembrando a você, inclusive, se o pessoal da técnica puder colocar aí no site de novo, aí, novamente, para me ajudar na colinha aqui, www.dii, duas vezes o i, de... Doença inflamatória intestinal. Doença inflamatória intestinal. mt.com.br. Basta entrar lá e fazer sua inscrição para os dois eventos. Um acontece no dia 13 e o outro no dia 14. É isso, doutor? É isso aí. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, doutor. Queria deixar o microfone aberto, mandar saudações ao Vinegras, mais uma vez. O bom é não só ver o Galo bom e sendo, né, ganhando, não é ver o Cruzeiro ruim também, né? Faz parte, né? Também é uma alegria, né? É uma alegria. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Francisco. Obrigado a você também que nos acompanhou e nós, enquanto emissora pública, mais uma vez, fizemos essa nossa missão de levar informação de qualidade e informação que pode fazer diferença no seu dia a dia. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade.